Se for estentado não deve ser Resistir ao pecado até o vencer Ser um invaloroso com fé que Deus dá Então o inimigo de te fugirá Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração Não manches as vestes que Cristo lavou Para embranquecer o sangue e ele derramou Rejeita o pecado, procura em mim Os que não venceram sem desanimar Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração Se forças se faltam para combater Deus onipotente pode te valer Ó quem busca auxílio, vitória doura Jamais confundido ele odeia E terás alegria em teu coração Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração